Ela quer me provocar, me provoca, me provoca, me provoca, me provoca, me provoca, me provoca, me provoca Com a palma da mão no chão, joga a bunda pra cima, joga a bunda pra cima E vai, 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 bota a mão na parede, joga a bunda pra cá E vai, 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 bota a mão na parede, joga a bunda pra cá E vai, 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 e vai Querendo me provocar, provocar Ela quer me provocar, me provocar, me provocar Me provocar, me provocar, me provocar Com a calma da mão pro show Joga a bunda pra cima, joga a bunda pra cima Joga a bunda pra cima, joga a bunda pra cima Com a calma da mão pro show Joga a bunda pra cima, joga a bunda pra cima Joga a bunda pra cima, joga a bunda pra cima